Salve, salve heróis, Dom Leon mais uma vez, canal Kingdom e dessa vez trazendo pra vocês aí mais um vídeo do diário de Magic Rush. Hoje não temos diário de Ragnarok, mas temos diário de Magic Rush. Não tivemos de Magic Rush nos dois últimos dias. A minha ideia com os diários é que seja de segunda a sexta, certo? Então, a partir de agora eu posso varrer, que beleza. Ah, eu cheguei no 65, né? 65 agora eu posso varrer, que beleza. E é justamente isso que eu queria falar. Eu cheguei no live 65, muita coisa facilitou agora. Agora eu tenho Matar Monstro, lá onde eu pego Peças do Torinho, né? Também tenho a Alma de Fera agora, as Bestas Feras foram liberadas. E eu posso fazer automático agora o Chefe da Aliança. Então, as coisas ficaram mais rápidas, mais fáceis de jogar, né? Então, agora demanda menos tempo. Apesar de ter mais coisa, demanda menos tempo. Deixa eu chamar Paulo. Então, interessante, né? Interessante essa chegada nova. E está tendo aqui a Guerra do Reino. Está tendo a Guerra do Reino. E a gente tem terceiro lugar no nosso reino. Ou seja, isso nos dá a classificação para a Conquest. Se a Conquest ainda não está liberada por conta dos nossos livros. Que negócio é esse Guerra do Reino aqui? Isso não existia na minha época. Então, é isso. A gente está... Estou desenvolvendo aqui o Terro Torino. A gente está em terceiro. Mas eu vou ver se hoje à noite, quando liberar as arenas, eu pego alguma. Eu vou ver se eu falo com alguém da Avengers para ver se libera alguma das arenas para a gente. E aqui, está rolando desse jeito. Mas ainda não é todo o bicho que eu consigo eliminar. Aqui na Tuckle Chef tem o automático agora. Então, só tenho utilizado o automático. E na Besta Fera aqui, eu estou botando as coisas no Jacob, mas tem o de Mago aqui, na Jaoxan. E essa aqui é na Medea. Então, essa roxinha eu dropei na Paradinha Nova. Chegou agora o Guerra do Reino. Dropei lá. E eu achei interessante, cara, esse negócio aqui. Porque aí você vai ganhando o fragmento das Bestas Laranja. Então, vai ser bom. Vai ser bom. Ah, a Guildy ainda pegou nível 6. E eu estou conseguindo me desenvolver bem agora também. Comecei a me desenvolver legal. Estou gostando do rendimento mesmo. Agora, pude botar equipes completas aqui. Mas subi um pouco. Estava em quase 800. Agora estou melhor. E agora eu comecei a fazer as fases, né? Comecei a desenvolver as fases. Pegar as estrelas. Fazer isso aqui para não ter mais o mínimo paciência para fazer esse troço. Mas fazer isso aí também. E... Bem, basicamente é isso. Desenvolvemos, desenvolvemos, desenvolvemos. E agora a gente... Agora é evoluir, né? Agora é ir para cima. Tem alguém comendo o time estranho. Vou desafiar essa pessoa agora. O time dá muito estranho. Sai daí. O time dá muito estranho. Nossa, eu botei a Aurai aqui. Que desastre. Tudo bem que a Aurai já está roxo 1. Mas ainda assim, eu acho que ela é muito bonita para a boca do Aurai. Não é que o cara tenha menos poder que eu. É porque o cara está com um time muito estranho. Mas deu certo para ele. A pátria é muito chata, né? E o macaco conseguiu ser congelado ainda. Eita. Olha. Vou tentar essa cara aqui. Sai daí. Não sei se o bloco do gridlock só bota o touro. Não vou botar o touro em barulho. Aí a mira pegou o roxo 2. A sul também pegou o roxo 2. Agora eu estou fazendo o gridlock e ir para o roxo 2. Nossa, tem um leão ali. Já vai dar a mira desse aqui. Opa, matou o leão. Matou o leão? Nossa, matou o leão. Tá bom. Até que o dano está começando a ficar interessante. Eu acho que o touro em barulho não foi. Vamos ver como é o gorilão. Nossa. Ela congelou a si mesmo ao invés de congelar a mira. É por isso que eu estou querendo tirar a ingrede do meu time. Aliás, deixa eu mostrar como está o desenvolvimento aqui. A mira já tem a primeira liberada. Estou com nível 6. Esperar agora pegar nível 7 para ganhar a expert. Libero no próximo. Quem mais? Aorai também tem. Aorai foi muito na sócia. Eu estou botando na su, quando eu ganho gratuito. E eu tenho que começar a desenvolver o jacob também. Então, está funcionando desse jeito. Bem, basicamente foi isso. Os desenvolvimentos desses últimos dias, basicamente foram esses. Eu vou tirar ela, vai. Eu vou tirar ela, vou botar o touro em barulho. Vamos ver com o time de fundo de ataque, como é que vai ser. Mas aqui o meu gridlock está com pouca... O meu gridlock está com pouca... Estrela, né? Aí, olha isso. Um tiro do... Do... Do bicho lá atrás. Nossa. Nossa. Tchau, Torinho. Acabou para você. Nossa. Torinho sobreviveu ainda. Como? Perdi a mira. Já era. O problema está nisso. Eu ainda não tenho ninguém que faça a foca linha de fundo. Para a mira estourar o jogo. Eu preciso criar algum personagem que... Arranjar algum personagem que me dê esse foco. Para ele estourar a linha de fundo. Porque ela está ficando focada muito na linha de frente. Eu realmente preciso que ela foque a linha de fundo. O gridlock está muito fraco ainda. Vou botar os chaves aqui. O gridlock está muito fraco em estrela. Então, tipo, vocês viram. O crab deu um raio laser e o gridlock foi embora. Foi bizarro. Eu tiro o gridlock e aí vem alguém com silêncio, né? Aí eu fico sem cura, sem porra nenhuma. Mas eu realmente preciso desenvolver o... As estrelas do gridlock. E eu não estou comprando peças. Essa é a parada. Tipo, eu falo que eu tenho que desenvolver. Mas eu não estou vindo aqui comprar as peças. Eu preciso voltar a fazer a ilha também. Tem três dias que eu não faço ilha já. E semana que vem tem por causa das mágicas, né? Eu vou trazer no diário aí pra vocês um pouco das casas mágicas. E aqui, ó. Vai ter casas mágicas. Relembrar um pouco. Eu lembro quando as casas mágicas chegaram. Quando passaram a existir no jogo. Eu... Eu passando as dicas pro pessoal. E o pessoal... Pô, mas como é que você conseguiu descobrir isso? Tipo, quando os negócios foram basicamente lógicas matemáticas. E eu estudar em matemática, né? Então foi bem de boa pra eu conseguir detectar como é que funcionava a dinâmica das coisas. E aí eu passei aqui no canal um monte de gente se dando bem. Todo mundo falando. Pô, bacana, não sei o que. Tamo me dando bem, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Até que a desenvolvedora resolveu botar ganho por dinheiro também. Que as pessoas pudessem ganhar por dinheiro. Ou as casas mágicas, tipo, gastar dinheiro e ganhar. Aí ali acabou. Pô, muito do que tinha de estratégia nas casas mágicas foi pro ralo naquela. E... E o pessoal ficou, pô, você ensinou direitinho os BR. Tavam tudo se dando bem. Eu acho que por BR gastar menos do que as outras nações. Os caras resolveram tirar a chance dos BR de ficarem ganhando o tempo inteiro. Porque eu só vi o pessoal falando. Pô, terminei em primeira, terminei em segunda, terminei em terceira. Tipo, era todo mundo nos comentários falando isso. E aí, tipo, desbancando os gringos. Fácil, fácil, fácil. E aí foram lá e... Tiraram essa facilidade. Da gente conseguir ganhar. Porque eu tinha descoberto a lógica espassada pra vocês. Mas vamos ver. Vamos brincar um pouquinho nessas casas mágicas aí essa semana. Então é isso, galera. Vou partir nessa. Valeu aí. Abraço a todos. E eu fui. Tchau.